Eu sei que você já ouviu falar isso daqui umas 32 vezes, mas essa daqui é a Kombi mais bonita que eu já fiz. Bora ver? Fala galerinha, tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Fabu e esse daqui é o canal da Toca da Filomena, que não é aqui, porque aqui é um lugar muito bonito aqui do lado da minha casa que eu venho gravar algumas Kombis, mas a Toca da Filomena é o lugar que a gente constrói Kombi Homes, como essa coisa linda, linda, linda que tá pronta aqui atrás que eu já vou mostrar pra vocês. Se você não tá inscrito ainda nesse canal, se você gosta desse tema, aproveita e já se inscreve aí, tem um botão de se inscrever aqui embaixo, por aí, aqui assim, e você fica sabendo quando saem esses carros novos, o que a gente tá fazendo, as partes da construção, é sempre muito legal. Bom galerinha, então é hora de apresentar pra vocês a Clementina. Primeiro que eu já comecei adorando o nome do carro. Se você já tá aqui no canal há algum tempo, já conhece os carros que eu ando fabricando, o pessoal fabrica por aqui, você certamente em algum momento passou por uma Kombi aqui no canal chamada Chico, que é uma Kombi super bonita, amarelinha e branca. Essa daqui é uma versão muito parecida com a Chico, com algumas melhorias, né, tem umas coisinhas a mais aí no carro, umas coisas diferentes, mas ela parte do projeto da Chico. Vou lá fazer um tour com vocês, apresentar esse carro maravilhoso, coisa linda, né? E como sempre, eu vou começar o tour aqui por fora, que já tem algumas coisas legais. Primeiro que é uma Kombi furgão, então Kombi furgão é um carro que eu gosto bastante pra fazer motorhome, tem vídeo aqui no canal falando das diferenças. E olha que legal, como é Kombi furgão, a gente já colocou uma janela aqui do lado, uma janela bacana da finestra que tá aqui, né, que é aquela janela que bascula, daqui a pouco eu vou abrir ela pra vocês verem, ela bascula e também corre, então já ajuda demais a manter a temperatura aqui dentro gostosinha, quando tá chovendo você consegue abrir assim, né, e você já consegue ficar com ela na chuva sem entrar água. Então temos aqui uma janela finestra, já que eu tô aqui também, aqui a saída da exaustão do gás, porque ela tem aquecedor, a gás, né, o aquecedor. Lá em cima nós temos o padrão que eu costumo utilizar aqui na toca, né, que são dois painéis solares de 155 watts, trabalhando ali em paralelo, né, e fornecendo energia pra casinha. O teto do Mario, que é a coisa mais louca do mundo, em cima do teto do Mario, que depois eu vou mostrar mais de perto, uma antena da Winning Guard, que essa eu nunca tinha instalado, negócio bem da hora. E dois bagageiros de trás, um bagageiro robuste, que não vai dar pra ver certinho aqui, e o da frente é um outro bagageiro que eu não sei a marca, e um todo da Leroy Merlin, que é um todo maravilhoso. Depois eu volto aqui fora, falo um pouquinho mais dessas coisas em separados assim. Por baixo dela a hidráulica, quando eu chegar na hidráulica eu vou me ater melhor, mas tem até vídeo no canal da hidráulica desse carro aqui, três caixas da água, eu explico melhor lá na casa. Aquele vídeo aqui eu vou passar rapidinho. Vambora pra dentro da casa, que é o que importa, não é não? É isso que vocês querem ver? Então tamo aí, vamos entrar na casa. Bem-vindos aí, galera, Clementina. Dá uma olhadinha aqui, belezinha, meu, olha que da hora. Bom, vou começar aqui pela portaria do negócio já, né, pela entrada. Logo na entrada aqui a gente tem um fogão Venax, aquele modelo que ele é com um vidro aqui em cima, né, ele não é aquele modelo de inox, então é um modelo aqui de vidro temperado aqui em cima. Bem bonito, fácil de limpar, super da hora. Preso aqui no nosso móvel, que é o nosso móvel padrão que a gente usa aqui pra esse tipo de fogão. Tanto serve no Venax, como serve também no Semer, né, que é mais antigo. Pra travar isso aqui, o nosso pirulito aqui de murano, de cristal de murano, a galera não acredita que isso aqui é cristal de murano e é de verdade, cara. Um cristalzinho de murano que trava tudo no lugar aqui. E quando você quer que o fogão venha pra fora, você só solta ali esse pino e traz o fogão aqui e o pino de novo volta aqui, ó, pra ele não poder correr de volta, né. Então aqui a gente tem essa configuração do fogão na cozinha, muito bacana. Aqui embaixo do fogão, logo na entrada, deixa eu recolher ele de volta aqui, que deu pra ver aqui, ó. Logo aqui na entrada a gente já tem uma duchinha, uma duchinha pra você poder lavar os pés aí enquanto você quer entrar no carro. Então você tem acesso aqui, fecha super rente, passa aqui do lado, mas você já tem também uma ducha aqui. Embaixo desse armário, ó, já é também aqui um, né, um outro armário maior que você consegue guardar algumas coisas, é bem legal. Fica aqui, consegue guardar umas panelas, uns pratos, qualquer coisa que você vai usar na cozinha, já deixa aqui. Mais pra dentro aqui ainda, continuando aqui já na movelaria do carro, aproveitando a movelaria. Toda a movelaria aqui, todo o tampo dela, em teca, galera. Muito bonito o tampo, muito bacana. Aqui eu fiz aquele escorredor de louça que eu fiz pra uma outra Kombi, que eu achei bem bacana. Então o que acontece? Aqui tudo tá tratado com teca, isso aqui encaixa, aqui sai, né, de alumínio, de ACM. Então tem alguma coisa que você lavou na pia ali e quer secar, você coloca ele aqui e seca. Toda a parede aqui, né, pessoal, pastilha e o fundo é MDF Ultra, que é um MDF que pode molhar, então não tem problema. E aqui a janelinha da finestra que eu falei pra vocês. Vou abrir essa janelinha porque tá um calor da pega aqui, cara. Pronto, janela aberta, já posso voltar a falar. Cara, acho que a primeira coisa que dá pra sacar quando você olha lá de fora dessa Kombi é que ela tem o teto alto do Mario, né? Que eu sempre recomendo, sempre falo muito, é muito da hora. Se você for colocar alguma coisa na sua Kombi que você vai ter que economizar uma grana pra colocar e você não tem certeza do que que é, coloca o teto desse. Só que é aquele negócio que depois que você construiu tudo, você até consegue colocar, né? A Filomena eu vou colocar um teto desse, inclusive. Mas dá mais trabalho. É melhor já pegar isso aqui no começo da obra, já coloca ele aqui certinho. Isso aqui, inclusive, tá com a telinha aqui, né? Então não entra mosquito, inclusive tem um mosquito preso por dentro aqui nesse momento. Tá bem aqui atrás, ó. Mas não entra mosca, não entra mosquito, isso ajuda bastante a na hora de dormir, né? Aqui em cima do teto dá pra ver que tem esse cotoquinho. Isso aqui é da antena, da Winning Guard. A Winning Guard é uma antena bem especial, bem específica pra Motorhome. Depois eu vou lá fora mostrar ela, mas ela tem um formato de asa, parece um escovador. E ela gira. Então se eu virar aqui, ela tá girando lá fora, né? Isso ajuda a captar os canais. Ela é uma antena ativa, né? Significa que tem um cabo que passa aqui e ele vem aqui pra um aparelho que fica aqui, ó. Eu ligo aqui. Ele tem uma tomadinha 12 volts já que vem junto, isso é bem legal. Tem uma tomadinha 12 volts que já fica travada aqui e uma saída pra antena. E aqui dentro tem um amplificador de sinal. Então ele pega ali o sinal da antena e amplifica. Muito difícil você ficar sem antena com um negócio desse. Galera, o kit de movelaria que tá nela, né? É aquele kit bem parecido com o kit da Chico, que é o armário duplo aqui atrás, né? Então se você abre aqui, ó. Você puxa pra cá, puxa pra lá. Você tem acesso aí ao armário bem grande, muito generoso. Tem dois desses aqui, então. E lá embaixo, aqui nesse aqui, ainda ficou o gás, cara. Então você tem dois armários iguais a esse daqui. Um de cada lado ali que já te garante muito espaço. Nessa daqui ainda eu não lembro se a Chico tinha, acho que a Chico não tinha. Essa daqui ainda tem esse outro armário aéreo aqui desse lado, que eu acho que a Chico não tinha. Esse daqui não, Chico aqui era vazio, né? Tinha só o armário desse lado. Mais os armários aéreos que são padrões aqui da toca, né? Que é o armário aéreo aqui na lateral. O armário aéreo aqui continua. E mais o armário aéreo ali no fundo. Sem contar todo o armário aqui, né? Da cozinha que tem aqui. Daqui a pouco eu mostro o que tem aqui dentro, porque é bem da hora. Galera, banco. Eu já tô careca de falar sobre o banco que a gente usa. A gente usa o banco do Fábio, da Vestcombe. Que não tem nada melhor do que isso no Brasil. Aqui se transforma numa cama bem generosa também. Dois metros quase de comprimento. Vou abrir ela pra mostrar pra vocês agora. Mas é uma cama bem legal. Tem vídeo aqui no canal mostrando como é que ela funciona. Como abre, como fecha, né? Acho que isso aí não é novidade pra ninguém. Se você é novo aqui no canal, vou abrir e vou fechar especialmente pra você, tá? Se você é novo também, aproveita. Deixa o joinha aí, ó. E passa lá no Instagram. Que no Instagram tem muitos vídeos menorzinhos, pequenininhos. Sobre essa combinha aqui, ó. É arroba filomenestradeira. Vou deixar aí embaixo aí, ó. A gente tá quase chegando em 100 mil pessoas lá no Instagram. É gente pra burro, né? Caramba, velho. Como tem gente de Godcombe nesse mundo. Tá louco. Vamos abrir esse banco pra galera nova ver? Pra quem já é velho e já tá acostumado. Não requer prática nem mesmo habilidade. Coisa simples pra caramba. Pegou por aqui e puxou. Ele vem, ó. E cai lá atrás. Pronto. Tá travado. O banco tá montado. E aí você tem uma cama bem comprida aí, ó. Fica uma camona gigantesca. E o da hora é que, né? Dá pra ficar em pé aqui na frente enquanto a cama tá armada. Isso é bem da hora, cara. Enquanto uma pessoa, por exemplo, tá deitada aqui na cama, né? Sei lá, tá tirando um cochilo. Você pode ir lavando a louça aqui, por exemplo. Ou inclusive tomar banho, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Essa Kombi permite também, né? Dá pra ter um box aqui. Daqui já tiveram spoiler aqui das coisas, né? Que tão no caminho, já dá pra ir vendo. Mas essa Kombi permite que você tome banho dentro dela também, né? Uma ducha aí. É bem legal. Então, vou fechar de volta o banco agora, beleza? Olha, eu falo pra vocês que eu acho que é mais fácil fechar o banco do que abrir, cara. É, eu não sei o que é mais fácil. É bem simplão mesmo. Galera, aqui o teto, aquele teto do padrão novo que a gente tá usando já, tá? Que é o teto ripado. E aqui tem um charme muito legal. Vocês que já estão aqui no canal há muito tempo, já estão ligados que a gente faz esse lance com o climatizador aqui nessa sanca. Todo iluminado aqui, fica bem mais bonito do que aquele material que vem. E nessa a gente usou o quê? Em vez de a gente colocar a madeira passada com stank, que é o que normalmente a gente faz, a gente usou um outro padrão de ripado. Então, você tem um ripado aqui mais claro e um ripado aqui mais escuro. E esse ripado repete aqui também na lateral. Então, você tem uma tonalidade muito bacana ali, né? Um jogo de cores bem interessantes que acaba dando um conforto maior pra Kombi, né? Fica bem bonito assim. Indo já pra elétrica, já que eu tô aqui, já comecei a falar de iluminação. Essa Kombi é uma Kombi que tem muita iluminação, assim, ó. Ela já tem aqui os dois spots de LED aqui atrás, que é o que de fato ilumina, né? Deixa o carro aceso mesmo. Ela tem mais um spot de LED aqui e mais um spot de LED ali por baixo, né? Todos eles acendem ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Acho que sim. Ou não, deixa eu ver. Sim, tirei minha dúvida, não lembrava mais. Esses spots brancos todos acendem ao mesmo tempo, mas a gente tem aqui uma série muito grande de canaletas de LED. Isso é muito bacana, cara, porque o LED, quando a gente monta dentro da canaleta, normalmente a gente coloca o branco quente. Então você dá uma climatizada no ambiente, assim, né? Você deixa o ambiente mais gostosinho, mas com cara de cabana, sei lá, como que você... Como que você chamaria isso, cara? Eu chamo de aconchegante. Fica bem gostosinho. Mas dá uma olhada. Logo aqui, ó, a gente já colocou dois, cara. Na Chico só tinha um aqui, a gente dobrou a aposta. Então a gente tem duas barras de LED, né? Uma em cima e outra embaixo, que aí também já aproveita e dá acabamento ali embaixo, que é um lugar meio embaçado de dar acabamento. E a gente tem todo o rodapé dela também feito com esse esquema de LED. Normalmente a gente só coloca uma fita ali, sem a canaleta. Mas aqui a gente fez com a canaleta e ficou muito legal. Então tem ali, ó, o corte a 90 graus, né? Tudo bonito aqui, ficou tudo ajeitado pra caramba, muito da hora. Sobre elétrica, embaixo aqui do capô está todo o material aqui. Então um padrão também, que a gente já segue aqui há algum tempo. Bateria de 220 ou 240 amperes, né? Depende do C da bateria e da temperatura que você mede isso. Mas é 220 da Freedom. Inversor de onda pura de 1500 watts. Ali o controlador MPPT Depever. Toda a caixa de juntor, distribuição ali embaixo. E aqui, escondidinho, ainda tem o nosso carregador, a nossa fonte usina. E mais do lado ali, escondidinho, ainda tem o sensor de gás, cara. Esse sensor é o sensor que vai apitar caso tenha algum vazamento de gás. Ele está bem no pé do gás ali. Qualquer treta que tiver no gás ali, ele vai avisar que o carro vai explodir. É brincadeira, não vai avisar que o carro vai explodir, mas vai avisar que ele tem um vazamento de gás ali. Isso é interessante, né? Porque é o seguinte, uma coisa que eu falo bastante. Tudo isso aqui vibra, tudo isso aqui sacode, chacoalha pra caramba, cara. Então, é difícil você pensar qualquer motorhome, não importa a fábrica, que roda 3, 4 anos sem ter um vazamento de água, por exemplo. É muito difícil. Acontece, acontece. Mas é comum que com o tempo, as coisas vão sacudindo, vão mexendo. E, cara, solta uma mangueirinha. Alguma manutenção tem que dar. A casa tem que dar manutenção, né? Ainda mais a casa que fica sacudindo nas estradas de terra aí o tempo inteiro. Então, de elétrica, gente, eu acho que é isso, né? Tem toda essa parte aqui de trás, tem a botoeira que fica ali também com as duas USBs, né? Então, ali você consegue ter controle de cada iluminação. E aqui a gente tem mais um botão ainda que fica aqui no alto, ó. Tá? Que ele vai acender essa luz aqui externa, que é super bonita e bem útil, cara. Essa aqui é uma luz muito útil, né? Quando você tá acampado, né? Você quer iluminar o negócio. Tá iluminando a minha carona agora, a luz tá bem na minha cara. Mas é extremamente útil. É uma coisa que na Filomena há muito tempo eu já coloquei. Não é um modelo tão chique assim. Na Filomena é um farolzinho de milha, desses pequenininhos. Mas que também resolve do mesmo jeito. É que esse aqui é mais forte que o farolzinho de milha. Ele é bem bruto, assim. Cada um só já dá conta do negócio. Não precisa nem de dois, cara. Mas ele já resolve. Galera, eu acho que da elétrica não tem muito o que falar mais, né? É isso. Acho que eu vou partir direto pra hidráulica agora, que a hidráulica desse carro é bem diferentona. Bom, vocês já viram aí que na entrada do carro já tem essa duchinha bem bacana aqui, que você já acessa a ducha por fora. Então, se você chegou com o pé sujo da areia, sei lá, tá no camping, sujo de lama, quer lavar alguma coisinha, ou mesmo tá cozinhando aqui fora e não quer ter que entrar lá, você já tem uma duchinha aqui que te ajuda a lavar alguma coisa, algum preparo aí é bem mais fácil. Lá em cima a gente ainda tem a nossa torneira com filtro, nada demais. Mas aqui a gente começa a ter uma coisa um pouco diferente já. Na verdade, aí e aqui tem duas coisas diferentes. Eu vou começar por ali. Aqui, galera, é um misturador, né? Água quente, água fria. Não vou abrir agora pra não fazer meleca aqui. Mas ele sai, ó, e tá vindo aqui pra cima. Isso aqui é uma duchinha. Sabe por que tem uma ducha aqui? Não é uma duchinha não, é uma duchona, né, cara? Dá uma olhada. Vou pegar aqui uma ducha mó bonitona, ó. Olha que da hora. Então eu vou deixar ela enroladinha aqui na... Vou deixar ela presa aqui de volta no teto. Mas é uma ducha que permite que a pessoa tome banho aqui. Mas você vai tomar banho aqui dentro da Kombi? Como assim? Vai molhar tudo aqui? Galera, não vai molhar tudo, mas mesmo que molhasse também não era problema. Porque tudo que a gente usa em carro aqui na Toca da Filomena pode receber água, tá bom? Então, sei lá, todo o nosso madeiramento aqui com MDF Ultra, né? Óbvio que você vai ficar lavando o madeiramento com mangueira, né? Mas é um negócio que se molhar eventualmente não tem problema nenhum. Mas não, essa Kombi aqui, galera, não tá aqui. Isso é uma coisa que o Célio, que é o dono dela, é ele que fez lá pra ele. Mas ele construiu um box muito inspirado no pessoal da Chico. Que é um box de loninha, né? Naquele plástico que você entra nele e fecha o zíper. Ele vai preso aqui em cima no teto do Mário. E aí sim você consegue usar aqui a ducha pra tomar banho. E aí você vai falar o seguinte. Por favor, beleza, tomei banho aí, mas pra onde vai essa água? Vou jogar água tudo no chão aí, né? Escorre aí, coisa feia, vou jogar tudo, coisa feia. Galera, essa Kombi tem uma saída de água aqui. Isso aqui não é coisa minha não, viu? Isso aqui é coisa do Célio, do dono, cara. O Célio é muito louco. Ele já trouxe a Kombi com esse negócio pronto. Por favor, encaixa aí pra mim. Eu só encaixei. Seguinte, aqui é uma saída, né? Quando você puxa aqui, eu não tô com a chave, mas se você soltar aqui é uma rosca. E aqui você acessa a mangueira que vai pra caixa da água, de água servida. Porque afinal de contas, essa Kombi tem três caixas da água. Duas caixas de água limpa e uma caixa de água servida. Então essa daqui, ela acessa a caixa de água servida também. Aqui dentro, pessoal, aqui ainda tem o sensor, né, de nível. Então você aperta aqui, você sabe quanto de água tem. Tá acabando a água, coloquei só um pouquinho pra testar. E aqui dentro desse armário, olha só que legal. Ahá! Ali dentro do armário, galera, tá o aquecedor, né? Isso aqui é um aquecedor a gás, um comeco a gás. Falta eu ligar aquela parte ali ainda, eu não liguei. Vou terminar de ligar, só falta encaixar ali e apertar. O aquecedor tá ali. Então você, quando tem água, ele já liga o aquecedor automaticamente. E ele já faz o aquecimento dos lugares que tem aquecimento. Essa daqui tem dois lugares que a água chega quente. Primeiro é essa ducha aqui. E o segundo é a ducha lá de trás, que a gente vai ver agora. Parte dos fundos da Kombi. Olha que legal, cara. Tem outra ducha daquela imensa. Daquela ducha bem grandona, bem generosa. Então tem outra ducha igualzinha. Quase igual, na verdade. Mas do mesmo tamanho e tudo. E aqui a gente tem mais um misturador. Então você tem aqui água quente e água fria. A gente colocou o mesmo revestimento que tá lá. Tá aqui. Então você tem água quente aqui e água fria aqui. Quando você mistura, você consegue ainda tomar um banho aqui fora. Se precisar de um banho quente, cara. Aqui no fundo, galera. Espuma sempre densidade 33. Aqui a gente tá usando 8 centímetros, né? Com uma tapeçaria bem legal. Feita aqui com o tecido diamantado, né? Com o curvinho diamantado. Lá atrás, o padrão nosso também. A gente sempre escreve o nome da Kombi. E a gente sempre escreve do lado contrário de quem tá lá dentro, né? O pessoal fica com essa dúvida. Quando olha a Kombi construindo, fala. Nossa, bu. Acho que colocou errado aqui o negócio. Não tô conseguindo ler. Mas não é, né? Porque como vai a tapeçaria, quem que vai ler daquele lado? Ninguém, ué. Só vai ler quem tá aqui atrás. Então é pra isso mesmo. Sabe quando o cara vai lá, dá uma espiada no seu carro, olha por trás assim, né? Fica curioso? Quando o cara chega aqui pra fazer isso, ele já vai ler o nome da Kombi. Eu acho bem bonito assim, bem elegante, cara. Fica bem da hora aí. Bem bonitona. Galera, vou mostrar pra vocês agora aqui também como é que funciona esse todo, né? Eu já mostrei aqui em alguns outros vídeos. Acho que tem vídeo aqui no canal, inclusive, só sobre esse todo. É o todo da Leroy. Mas, cara, chuchuzinho. Não tem nem o que falar, né? O negócio você abre muito fácil. Ele vem aqui com essa manivela gigantesca. Que aqui, se você tiver com preguiça, ou se você for um cara aí que vai carregar algumas ferramentas no carro, tipo uma parafusadeira, você pode simplesmente fazer uma outra partezinha dessa e colocar na parafusadeira. Você aperta, ele abre. Mas o que eu gosto desse todo, já falei em alguns vídeos, é que ele não precisa de nada, sabe? Tem todo que você precisa de nada, sim. Você não precisa carregar muita coisa. Você precisa só disso aqui. E pra montar é só girar. Então você não tem que ficar colocando estaca. Não tem que ficar batendo estaquinha lá no canto pro negócio funcionar. É só chegar aqui, cara, virar que ele funciona. Vamos abrir o todo pra vocês verem. Olha que beleza de todo, cara. 2,90m por 2, cara. E se quiser, ainda dá pra regular ele pra ele erguer mais, pra ele baixar mais. Vai do gosto do cliente, como é que você quer o todo. Ele tem umas regulagens ali que você pode mexer nele pra inclinar mais ou inclinar menos. Na frente da Kombi, ela ainda tem umas coisas bem legais. Tá com o step aqui, que vai sair lá pra trás ainda. Alavanca runner e uma central multimídia bem interessante. Outra coisa legal dessa Kombi é que ela tá com a direção do Monza. Então é uma direção bem molinha, né? Não tem folga. A direção tá sem folga nenhuma. Fica bem interessante, mas tem suas ressalvas, né? Eu já falei isso aqui no vídeo. Acho que tem vídeos aí falando sobre direção do Monza. Essas adaptações que se fazem em direção. Tem que ser bem feito. No caso dessa, tá muito bem feitinha. Você vê que ela não sai muito de frente. Quer dizer, não sai nada de frente. Não pode sair nada. Mas ela tá bem alinhada. Ficou bem legal. Galera, e aí? O que vocês acharam dessa Kombi? Me conta aí. Eu quero que vocês ponham no comentário aí o que vocês acharam dessa coisinha mais linda que eu já fiz. Eu sei que é engraçado, né? Eu falo toda hora. É a Kombi mais bonita que eu já fiz. Mas de verdade, cara. Tem Kombis que a gente vai aprimorando as coisas. Elas vão ficando diferentes, né? Você usa um acabamento aqui. Uma coisa diferente ali. Experimenta. Cria um tampo um pouquinho diferente. Cria uma coisinha no tampo aqui. Outra coisinha. Pingo água em mim porque eu mexi no negócio ali. E você vai tendo uma Kombi aí cada hora mais bacana, mais interessante. Galera, se você tá afim de fazer uma Kombi Home como essa ou parecida com essa aí no seu projeto, a gente tem vagas pro ano que vem, tá bom? A gente tá no finalzinho agora de 2022. Agora a gente já não consegue acolher mais ninguém. Mas agora em 2023 a gente tem algumas vagas ainda. Não tem muitas, mas tem algumas vagas pra você realizar seu sonho aí. Tem meu contato aqui na descrição, tá? Tem meu WhatsApp aí na descrição. Se você quiser me acessar pelo Instagram, também dá. Mas eu prefiro pelo WhatsApp. É mais fácil pra responder. Pra mim é bem mais tranquilo, tá bom? Ah, e pra galera que pensa que custa um absurdo. Nossa senhora, meu. Não é tão caro assim não, tá? É uma grana porque afinal de contas é um equipamento de qualidade. E eu sempre acho que, né, você tem que pensar quanto você quer gastar de acordo com que qualidade você quer ter na coisa, né? Que tipo de equipamento, que luxo que você quer ter aí no seu carrinho. Mas é super real, assim. Não é uma coisa irreal, não. É bem tranquilo, certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever se você não tá inscrito. E considere se tornando um membro do canal. Ou mesmo deixa um valeu demais aí que é bem da hora. Se você se tornar membro, seu nome aparece aqui do lado junto com toda essa galera que é muito da hora. E você participa do nosso grupo do WhatsApp aí pro resto da vida. Fica lá sendo membro, sem ser membro. Vai ficar no grupo lá. Ninguém sai de lá mais. Entrou já era. E aqui da lista também, meu. Depois que entrou, não tiro mais também. Tá bom? Pode ficar um mês só aí e vai ficar com o nome pra sempre, certo? Galerinha, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.